Antes de qualquer coisa, é só avisar que no dia 31 deste mês de outubro, no dia do Halloween, às 19h, vai rolar a nossa já tradicional premiação de terror, o Grande Prêmio dos Horrores. Novamente, eu vou estar na companhia dos meus amigos Getro, Nerd de Rabugento e Lucas Maia do Refúgio Cult. Só que tem novidade agora. Pela primeira vez, vamos bater esse nosso papo e escolher os melhores do terror do ano presencialmente. Olha que beleza. A gente conta aí com o prestígio de vocês e agora sim a gente pode começar. Vamos lá. Um escritor de romances volta à sua cidade natal em busca de inspiração para o seu próximo livro. Porém, enquanto ele está se enturmando com os locais, percebe que os habitantes estão gradativamente se transformando numa horda de vampiros sedentos por... E tubaína? Guaraná Jesus? Não, né pessoal? É suco de gente mesmo, né? Não vou dizer porque a gente está no início do vídeo e vai que o YouTube implica. Olá, vampiros de Salenha. Olá, vampiras de Salenha. Eu sou o Otávio Gaísta, eu sou o Super 8 e hoje... Finalmente chegou essa terceira adaptação audiovisual do livro do Estevão Rei que já estava pronta em 2022 com promessa de lançamento nos cinemas em 2023. Mas a Warner foi tacando pra frente, aí passou 2023, foi passando pra frente, aí chegou em 2024 até que desistiu de lançar nas telonas e resolveu lançar no streaming da Max mesmo. Estatrégia é essa que denota uma falta de confiança do estúdio, não é verdade? É verdade. Mas teriam razão pra isso? Bom, dizem que onde tem fumaça tem fogo. Então vamos lá checar se isso tem fundamento mesmo. Simbora! Vampiros descolados dizem, vamos nessa e além? O vampiro que gosta de aviões e doces é o vampiro Lito? A protagonista desse filme é a namorada do filho do Drácula, pois ela é a nora do vampiro? Tudo isso e muito mais... Agora... No meu vídeo de A Última Viagem do Demeter, filme baseado no capítulo 7 do livro Drácula de Bram Stoker, que conta uma viagem do Dito Cujo numa embarcação enquanto ele vai se alimentando da tripulação pouco a pouco, eu lembrei que a Netflix já tinha apresentado essa mesma história no episódio de 87 minutos da minissérie Drácula e fez isso de forma muito mais caprichada. Curiosamente, foi o mesmo pensamento que eu tive ao conferir este novo A Hora do Vampiro. Mas a discrepância de qualidade que eu notei não foi em relação à primeira adaptação oficial, a minissérie Os Vampiros de Salem, nem em relação à segunda adaptação, a também minissérie A Mansão Marston, mas em relação à adaptação não oficial, chamada Missa da Meia-Noite, que o realizador Mike Flanagan fez inspirado nessa história para a dona Netflixons. E igualmente no formato de minissérie, olha só. Seria isso uma coincidência? Não creio, porque o livro original é um baita galalau que dedica bastante tempo nos ambientando na cidade fictícia de Jerusalém Slot, nos familiarizando a forma de vida ali e nos apresentando propriamente muitos dos seus habitantes. Sem deixar de fora muita coisa, fica realmente deveras difícil contar essa história preservando os valores da obra original. Então, a menos que esse filme tivesse mais de três horas, algo que o cinema comercial costuma fugir como o vampiro foge da cruz, salvo as algumas exceções, claro, a adaptação no formato de filme precisaria tomar um outro direcionamento que não dependesse de tanto aprofundamento na cidade e nos personagens. E foi isso que o diretor-roteirista Gary Doberman tentou fazer ao investir numa narrativa mais direta, reta e de fácil de gestão. Pois é, mas reparem que eu falei tentou, porque não conseguiu não. Já que essa adaptação simplesmente não soube fazer uma colheita proveitosa das ideias do livro pra contar a história de forma coesa em pouco menos de duas horas. Em alguns momentos, a Hora do Vampiro parece achar que é uma série, introduzindo personagens, conceitos e subtramas à torto e à direito, até que de repente percebe que não tem tempo suficiente pra isso, abandona metade das ideias que começou, e o que decide levar adiante, acelera como se não houvesse amanhã. Assim, o roteiro levanta a maior bola sobre a mansão Marston ser amaldiçoada, porque tem um histórico ali, um trelelê, e quando a gente menos espera, esse negócio é abandonado. O protagonista tá estudando sobre o acidente que ele sofreu no passado pra escrever seu livro, mas isso, assim como o fato dele ser dali e ter perdido os pais, é esquecido e não leva a lugar algum. Além disso, não estranhe ao ver personagens aparentemente importantes sendo apresentados pra logo em seguida eles serem descartados, não só pela narrativa, mas também dramaticamente, porque pra alguns personagens o filme até consegue criar um lamúriozinho burocrático, Ah, eu tô sofrendo com a perda dele, não sei o quê, mas... Mas pra outros, nem isso. Tem uma criança aqui que perde os dois pais e na cena seguinte já nem parece se importar mais. Pula mais um pouquinho pra frente e já esqueceu que um dia teve paz. O moleque apenas se concentra em lidar com a ameaça como se fosse algo que acontecesse todas as quintas. A propósito, essa falta de importância de peso é generalizada, tá? O modo com que os primeiros personagens chegam à conclusão de que tão lidando com vampiros é de uma trivialidade tão artificial que nós... Um, pelo visto, já era especialista em monstros e tava com o olho no relógio só à espera de um ataque vampiresco. O outro não precisa de muito pra rapidamente chegar à conclusão de que Opa, se a pessoa tá estranha assim desse jeito, só pode ser vampiro. Tá bom, né? Sim, porque surpresa, descoberta, adaptabilidade, naturalidade, pra quê? Acelera com tudo como se os personagens soubessem que fazem parte de um filme e tá tudo bem. Bom, por um lado, de fato, isso até tem um ponto positivo. O filme pode economizar alguns minutos preciosos indo direto ao que interessa. Porém, por outro lado, nem a narrativa parece saber lidar com a própria pressa, já que apresenta uma invasão vampiresca destrambelhada e atropelada sem notar. Pois, em vez de extrair diversão desse atropelamento com um eventual frenesi consciente, freia constantemente o desenrolar dos fatos, acreditando tá criando uma invasão insidiosa, gradual e sorrateira. Quando claramente não é, porque os vampiros nem tentam disfarçar, eles estão num afobamento só, atacando de qualquer jeito. Fora que tem três contaminados, daí você piscou e de repente a cidade já foi tomada. Como isso aconteceu? Não sei. Na verdade, dane-se saber. Não é questão de saber que importa. É porque o bacana seria ver, pois com certeza isso poderia render ótimas cenas. Mas o responsável por essa bregueça não parece ter notado isso, e as cenas que escolheu pra exemplificar os ataques não são as piores, mas também não são as mais impactantes. Pois, além de tudo, paira no ar um constante clima de farsa, quase cômico, sabe? O que, sendo outra coisa não consciente e não assumida, nem diverte pela galhofa, nem impõe credibilidade o suficiente pra que os eventos importem. Assim, o que quer que aconteça do meio pra frente, simplesmente é difícil de impactar, viu? É, a gente assiste assim com a cara mó blazer. Ah, tá bom, morreu mais um, que beleza. Por que do meio pra frente? Porque até a metade, enquanto a obra ainda tava na tranquilidade pra estabelecer as coisas como se uma minissérie fosse, teve habilidade pra erguer uma preocupação. Mesmo que mínima, ela é suficiente pra que o primeiro ataque, por exemplo, cause um apavoro surpreendente. É um negócio que vai se desenhando de um jeito que a gente fica E de repente Aí o negócio avança e a gente percebe que não é bem assim. Mas tem algumas surpresinhas no meio do caminho. O problema é que, como eu antecipei, o clima da parada não tem peso o bastante pra que a gente se importe. De um jeito que a grande graça de A Hora do Vampiro, pelo menos pra mim, foi a correria pela correria, sabe? Periguinhos isolados e seus respectivos enfrentamentos envolvendo a mitologia vampiresca. Que também tem seus altos e baixos, convenhamos. Primeiro porque elas parecem oscilantes de acordo com a necessidade do roteiro. Numa hora uma regra vale, na outra o roteiro simplesmente esquece. Como, por exemplo, o tempo da transformação. Cada hora é uma coisa. Segundo porque até quando o roteiro costuma lembrar das próprias regras, que é o caso da cruz, sei lá, o conceito da cruz brilhosa me pareceu cafona e principalmente preguiçoso e condescendente com o espectador. Porque assim, gente, em vez de colocar recursos mais naturais na coreografia das cenas e nas reações dos atores, pra que a gente notasse que a cruz tá funcionando, como, por exemplo, ela ficando mais pesada, mais quente, enfim, mais difícil de segurar na presença dos vampiros, o cineasta achou melhor deixar as cruzes incandescentes como se a gente precisasse de algo extremamente óbvio e gritante desse pra entender. Mas, ainda assim, o uso do objeto é útil pra gerar cenas bacanas, como a do necrotério, em que os sobreviventes precisam improvisar uma cruz com o que tem por ali. E tá aí, essa cena tem um tom galhofa do qual o filme se beneficia muito quando invoca. Pena que o cineasta não perceba que tem uma aptidão pra criar comédia, pra criar clima galhofa e tirar a diversão disso, e acredito que o seu material tem algo a ser levado a sério. Quando não tem. Mesmo que algumas regras sejam melhor trabalhadas, como a permissão pra entrar, pela qual o vampiro precisa ser convidado pra conseguir entrar na casa do povo. Nesse caso, o filme subestimou menos a inteligência do público. Pois deixa que a cena role de acordo com tais regras, sem precisar desenhar como fez com a cruz. De forma que o que acontece na cena explica por si só. Ainda que, pensando bem, essa regra às vezes também é meio mal utilizada pelo roteiro, o que sempre demonstra que não tem interesse em procurar saídas mais orgânicas. Quer apenas facilitar o próprio trabalho e acelerar as coisas o tempo todo. E aí, revogar a permissão faz com que o vampiro seja expulso com a maior pronta entrega possível. É petelecato que nem uma catota. Assim como a cruz, que praticamente dá um hadouken nos bichos. Quando o roteiro quer também, né? Não vamos esquecer. Porque, tendo a possibilidade de ter uma bazuca metafísica nas mãos, o roteiro realmente quer que a gente acredite que os sobreviventes preferem partir pra trocação. Mas tudo bem, né? Pelo menos esse esquecimento dos personagens rende um confrontozinho semifinal daorinha. A cena tem uma dinâmica inspirada num terreno que foge do comum, conta com boas ideias e isso aí tá valendo. É um negocinho sem muita atenção, sem muito envolvimento, sem muita imersão, porque também não tem como ligar muito pro protagonista qualquer coisa que só faz cara de perder e não sei quem fui o tempo todo. Mas vale pela plasticidade cênica da parada. Bom, e agora só faltou falar do vilanzão chefe. Pois bem, o conceito visual chumpinhado das adaptações anteriores dessa obra, contando com a maquiagem porreta, cria sim um aspecto falsamente frágil, mas muito apavoril, diz, quando ele parte pra ação. Só não apavora mais porque psicologicamente é um antagonista bem qualquer coisa relegado a... praticamente nada. Ele entra em cena, faz um showzinho, sai de cena, a gente nem lembra mais dele. E fica assim, indo e vindo, indo e vindo. Sem contar que ele é o vampiro zero, ele deveria ser especial, mais difícil de lidar, apresentar uma ameaça diferenciada, mas não foi o que me pareceu aqui, não. Até ser super poder de hipopotizar as vítimas, que seria uma coisa bem extraordinária e poderia dar a ele um a mais a ser superado, também vai, vem quando convém pro roteiro. E nem é uma especialidade dele, porque qualquer vampiro lacaio pode fazer o mesmo. Aff, que baita decisão bundola é essa. Constatando tudo isso, até dá pra entender porque que o lançamento de A Hora do Vampiro atrasou tanto. E em meio a tanto atraso, não sei até que nível o estúdio interferiu na produção e na pós-produção. Mas, algo me diz que parte significante desse resultado, bem mais ou menos, se deve ao fato do diretor-roteirista Gary Doberman não ser um dos contadores de histórias mais habilidosos. Ah, Otávio, mas ele escreveu e tinha coisa. Correto, assim como ele escreveu Anabelle 2, que eu também achei muito bom, mas são filmes que passaram pelos filtros de outros diretores. E além de Doberman ter escrito também A Freira, que é bem mé, ele escreveu e dirigiu Anabelle 3, que é justamente um terror familiar bem bestinha e cheio de ideias largadas sem muita coesão, que nem esse novo trabalho dele. É, dá pra ver que ele manteve seu padrão e sua marca, só é uma pena que tais atributos não sejam tão elogiáveis assim, já que o cineasta ainda carece de sensibilidade pra identificar melhor o que presta e o que não presta ao contar uma história. E com isso eu chego ao pensamento de que, enquanto roteirista, Doberman propõe boas ideias e outras nem tanto, que podem acabar funcionando ao passar pelo crivo de diretores mais safos. Mas quando ele se arrisca a dirigir, me parece que essa não é a sua praia. Gente, tem até erro de eixo aqui, que é uma das coisas mais primárias quando se tá aprendendo audiovisual. A menos que se queira intencionalmente causar uma confusão visual ou alguma outra intenção que não me venha à mente no momento. Quando se tem dois personagens conversando entre si e olhando um pro outro, se convém colocar eles com os olhares trocados, porque fica mais fácil de compreender a geografia da cena. Mas com um plano e contraplano que colocam eles olhando pro mesmo lugar, aí fica confuso. Peraí, onde é que eles estão? Pra onde estão olhando? Mas isso é só uma pista mais superficial de que direção talvez não seja a de Doberman. Outra pista muito mais consistente é a de que, por duas vezes seguidas, o cineasta concebeu um filme de terror bobo, besta, cheio de conveniências, com apelo dramático extremamente frágil e uma composição de horror de plástico oco. Ou seja, pouco resistente, desmantelável. Assim, A Hora do Vampiro pode até entreter numa assistida descomprometida. Mas não me convenceu, não. No mais, pra quem quiser assistir uma obra realmente top, envolvente e imersiva com essa mesma premissa, pode ir nas adaptações anteriores e, em especial, a versão não oficial, Missa da Meia-Noite, que copiou sim as versões anteriores e até a obra original do Estevão, mas eu diria que ia até fer-mi-ó. E essa é minha reação enquanto assistia ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima. Mano, pra que lâmpada? Como se tem uma cruz. Cadê o vampiro?